O último ponto é fazer a escolha das mudas, que serão as gemas e será a que vai germinar para ter a sua capineira. Então é essencial que você faça a escolha das gemas. Vou tirar aqui três para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui nós temos, tirei três varão. Muito grande, né? Vocês observarem. Os três varão, se a gente observar, um não está bom. Por quê? Esse aqui, ele não desenvolveu. Então esse aqui não serve para gema. Esse é um varão superior, então ele descarta. Esse aqui já está melhor, se a gente observar, uma altura considerável. Eu vou tirar mais ou menos da minha altura. Aqui eu vou cortar então. Vou fazer o corte e aí eu tenho. Tenho dois varões. Se a gente observar, as gemas aqui já estão brotando, já estão pocando. Então aqui é uma bela gema. Isso aqui é importante a capineira ter esse tipo de gema. E é por completo. E aí depois que eu faço esse procedimento, eu faço o quê? Eu amo tudo, todo mundo. Eu só tenho agora as gemas selecionadas aqui no canto aqui. Depois de selecionar todas essas gemas, eu vou fazer o quê? Eu venho, eu vou cortar. Se eu vou fazer um plantio longo, eu vou cortar de duas a três gemas. Então se eu quero três gemas, eu venho aqui no gomo, corto. Eu cortei aqui, eu tenho três gemas. Lembrando, sempre cortar na metade. Depois um pouquinho da gema. Então aqui, aqui. Porque aqui vai absorver nutriente e aqui também. Ah, eu não quero fazer com três. Faça com uma. Melhor ainda. Faço com uma mesma coisa. Sempre corta do lado de cá, do lado de cá e deixa a gema no meio. Pra absorver nutriente aqui e aqui. Depois que eu faço esse procedimento, eu venho com toda a área, corto todas as gemas que eu vou necessitar. Aqui ó, tudo cortado. Eu cortei com uma gema, duas e três gemas. Então um plantio completo. Daqui a hora, a gente coloca no carrinho e vamos fazer o plantio.